E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bettini Trago novamente os primeiros 15 minutos de BF4 Porém, dessa vez os primeiros 15 minutos é do Multiplayer Vamos lá e vamos ver como é que tá Falar pelotão por si Esse é o Team Deathmatch, como que tá ainda? Tchau Vamos ver o escama de assalto Vamos ver o escama de assalto Vamos ver o escama de assalto E aí Nossa É porra Difícil Cuidar de novo não é fácil Falando que não é fácil É pessoal Nossa Que isso Não tem ideia não de que eu estou Ah moleque É para arrebento Mas aquilo de honra tem que ter né Bora 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 Ser de manda chefe Agora que eu to bem vulnerável aqui, vai aparecer um sniper do além aí, vai me meter um tiro no meio da minha cabeça e vai me mandar pro outro lado. Se não surgir um soldado aqui. Aí, o que que eu to falando? Eita! E aí, meu chapa! Péssimo áudio que eu tenho. No mesmo lugar? O left. Né, seu left. Vamos ver se é uma de engenheira melhor. Nossa! O que que foi aquilo? Execução total. Aê, valeu! O parceiro ressuscitou. Invade aqui não! Volta! Aê, valeu! Aê, valeu! Aê, valeu! Eliminatou, eliminatou. E aí, vai, valeu! Paraná de suporte! Opa! Headshot! Olha aí, amigo! É! Ajetório nosso, filho! Acho que é assim, olha! Só uma mubada! Coitão agora, vamos ver como é que é. Vamo lá, vamo lá! Ó, o neguinho ali, ó. Ó, eliminação com oito, então. Aê, ganhamos, ó. Bonito. Ele vê. Nossa velha, assim, bons. Vai, vamos começar pra cima a rodada, aí. Aê, vai começar. Ah lá, vai com o nosso. Zavud 311. É meio do mato, não é não? Bala de lavado também. Acho que eu vou de engenharia pro começo de vocês. Ou não, pro primeiro começo de vocês da salto, sei lá. É, sei lá, onde que é isso? No meio do mato? Olha. Não dá pra dominar o tanque aqui? Acho que não, sei lá. Vamos lá. Vamos pra guerra. Eita. Vai. Olha. 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 Firti-kill. Olha. Pega essa lavada. Nem compensa, hein. Fila Firti-kill. E depois da execução dessa. Olha que lazarenha. Esse cara não morre. Ah, esqueci de botar o assalto. Beleza. Vamos lá. Aê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, louco. Como é que eu morri? Contei na cara da minha cabeça. Não tive um dia de sorte. Ô. Um minutinho de sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro inimigo foi eliminado. De novo? Quanto é o seu chiquinho pra uma partida, hein? A doida tá bebendo, hein? Vá, moleque. Vá, todos meus parceiros, maldito. Quentos tanques na fase, você não pode usar tanques. Sacanagem. O que tá gritando aí, ô chapado? O que é aqui dentro? Isso mesmo, vamos reagir, moleque. Vamos reagir. Aê, eu tô mais perdido com o vídeo de futebol, meu povo. Será que ele tá uma série dele? Pera aí. Nossa. Ih, viu, maluco? Uma fantasma, hein? Eita. Nossa, sai eliminando todo mundo, cara. Isso é um matador. Aê, agora eu botei o assalto. Vamos lá. Eita, volta. Ó, tem neguinho ali, tem neguinho ali. Vamos lá. Se eu for fazer o melhor, eu me enrogo mais. Ó, eslazarento. Vai, 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 vai. Ixi. Foi assassinado. Vamos lá, vamos lá. Aê, consegui. Ah, o malazarento da tempo me pega. Deu mal. Descendo, não sei pra onde. Que isso? Eu ia tentar fazer uma aqui bonita ali, mas não ia dar muito certo. E aí, eu ia para a TV. Como eu falei, a vida de novo não é fácil Deve ter falado umas 20 vezes nesse vídeo E fazer o que? O que? Oh, beleza Mais sim Bom pessoal, tá dando tempo aí Espero que eu tenham gostado dos meus primeiros 15 minutos de BF4 multiplayer Sou meio nubão, mas tá valendo Bom, se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos Dê um like pra ajudar E comenta aí o que achou Valeu, até mais Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau